Meu, eu fiz essa make hoje e não gravei o tutorial. Que ódio, eu não gravei. Eu pensei que ia, tipo, dar errado. Essa make não, porque eu grudei uns negocinhos na cara. Vocês podem comprar, tipo, um no 99, esses raminhos assim, ó, de flor. Então, é só comprar lá, desfazer aqui a pontinha dele e grudar na cara, com lurex. É bem facinho. Esse aqui até parece uma maquiagem, ó. Só que também é uma borboletinha. Sabe aqueles negócios que grudam na geladeira, então? Aí eu peguei, tirei só o imã dele e grudei com uma colinha, sabe? E aqui eu passei uma maquiagem meio laranjada. Fui esfregando e esses pontos aqui é esmalte. Que eu não tenho maquiagem branca ainda. Não sei como é que eu vou tirar isso da cara, né? Gente, não faz isso em casa. Vocês compram maquiagem, vai passar na cara. Não fica pegando qualquer coisa, que depois da alergia, a culpa não vai ser minha, não. Mas ficou bem legal, ó. Tipo mãe da natureza mesmo. Fala, tô me achando hoje. Mas eu devia ter gravado o vídeo, né? Eu queria saber me maquiar sim, mas eu quero treinar. Meu, já pensou em maquiagem assim, cara? Tipo, meu, eu que fiz. Imagina, ia ser muito show. Aqui eu grudei uns negócios também. Umas folhas, eu coloquei o cabelo pra frente. Eu não tô olhando na lente, porque eu tô olhando na tela, tá? Que eu não sei. Eu não sei gravar vídeo, cara. Eu queria ser blogueirinha, eu não consigo, cara. Tá coçando já. Ai, esses cílios também. Meu, muito baratinho. Três reais eu paguei. Ficou legal, né? Dá um up no olhar, porque... Pelo menos, como eu não sei me maquiar e eu coloco os cílios, fica bem mais bonito. Fica bem legal. Ó. Gostei. E essas folhas aqui no cabelo, deixa mais pra trás. Eu só coloquei o negócio. Nem tirei tudo do galhinho, sabe? E o galho tá assim. Então, nem tirei. Só enfiquei aqui e ninguém vai me atrás, cara. Só na frente que vem. Não precisa ficar virando a cabeça, não, né? Então. É isso aí. Só queria ter gravado tutorial. Gravei bem pouquinho. Que... Ah, não pode falar palavrão, né? Que viagem. Devia ter gravado, né? Ficou legalzinho. Ficou aquela coisa... Oh, meu Deus, né? Mas ficou legal, tipo... Né? Dá pra tirar outras fotos e achar no Instagram. Se vocês quiserem seguir lá, também fica uma vontade, tá? Ficou ela bem pidona. Mas ficou bem legal mesmo. Gostei. Gostei pra caramba. E é isso aí, ó. Tá vendo? Ó. Muito legal. Meu, essas cores, assim, é muito... Muito legal, tipo, né? Chamam muita atenção. Cora assim chamativa, sabe? Ó. Meu... 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 Meu, muito show, muito show mesmo. Gostei. E é isso aí, gente. Tento aí. É bem facinho. Quem não sabe se maquiar, então... Só gruda esse negócio na cara, umas folhas, né? Vai despedaçando ela, porque ela vem com... Assim, né? É só ir cortando e colando, assim, espalhando o rosto, sabe? Muito legal. Choro e bolo. E é isso aí. Ah, gente. E... Assim, o vídeo, claro, que dá aquela coisa que não fica bom, né? Porque eu não passei nem base. Eu devia ter passado base, mas eu não tenho tanto tempo. Eu cheguei a trabalhar agora, tivemos um monte de coisa, hein? Mas eu tava muito afim de fazer alguma coisa diferente, né? Porque, meu Deus, quem vive trabalhando sabe como é que é, né? Eu queria fazer alguma coisa diferente. Daí eu tava testando, assim, fui testando, fui testando e não gravei o tutorial. Por isso. Assim, tipo, dá uma coisa muito estranha, sabe? Mas em foto, vocês vão lá no meu Instagram e vocês vão ver. Tô falando pra vocês ver, se vocês não querem seguir, não tem problema não, tá, gente? Mas, tipo, lá no Instagram tem foto, ficou mais legalzinho, né? Do que no vídeo. Mas é bem legal. Aqui eu tô parecendo um vaso de cemitério, né? Mas a foto ficou melhorzinho, né? Porque o cabelo fica mais arrepiado pra mim, né? Na foto dá pra ajeitar um pouco mais, né? Dá pra fazer uns photoshop, umas coisas muito loucas. Mas ficou legalzinho. Muito legal. E é isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.